E aí meus queridos e queridas, aqui da Atualizo Tudo Bem Com Vocês, eu me chamo Vinícius Cardoso, o liderazador do canal. E hoje eu vou tentar te explicar o melhor empréstimo da Nubank, com as melhores taxas, as menores e melhores taxas de empréstimo que a Nubank vai ofertar a mercado. É o NU Consignado. Realmente não é só a Nubank, qualquer banco tradicional, ele oferta esses tipos de empréstimos com consignação. Vou te explicar tudo o que é consignação nesse vídeo, também vou te mostrar através do meu aplicativo como fazer para ativar essa opção aí, caso você for dentro do perfil Consignação, tá bom? Vamos lá. Conheça o empréstimo no Consignado. Como é que funciona? O empréstimo no Consignado é uma modalidade de valor que a parcela é descontada diretamente em foro de pagamento ou benefício pago pela Previdência. Vamos pensar o seguinte. Qual é a maior garantia que um banco tem que tu vai pagar o empréstimo? Ou retido direto em folha, entrando naquele dinheiro por mês, que é a parte da consignação. O que é o retido em folha? Pagamentos de aposentadoria, INSS, enfim. Ou quando tem um garantia de veículo, que ele vai entrar com um pouco mais de burocracia, mas também vai receber o valor. Então, quando eles ofertam esse tipo de mercado de taxa, as taxas são baixas. Elas são realmente baixas. Então, isso ajuda as pessoas a pegarem maiores empréstimos. Mas vamos dar uma olhada. Olha só, geralmente, o empréstimo consignado os juros são menores e por isso ele pode acabar sendo uma alternativa mais viável para quem deseja. O que é o no Consignado? Além do empréstimo pessoal comum, que eu já fiz vários vídeos aqui de como fazer para ativar esse tipo de empréstimo na tua conta, até sendo negativado. Eu expliquei como. O empréstimo com dinheiro guardado como garantia para servidores públicos federais, que são clientes do Nubank, pode solicitar o no Consignado. O processo é realizado em poucos minutos e sem uma burocracia. Já vou te alertando que servidores públicos federais. O que é servidor público federal? São servidores que têm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais. Como, por exemplo, professor, eu me lembro de arrancada assim, professor, policial, delegado, juiz, tudo que está vinculado ao governo, aposentado, pensionista, tudo que você recebe mensal pagamento do governo, isso é um servidor público. Tanto o servidor público federal como o estadual funciona com o Nubank. E o que é a margem consignável? A gente não consegue liberar todo o valor possível, tá? Como assim? Vamos supor que você receba R$ 5 mil por mês de valor rendimento mensal do governo. Você não consegue utilizar muito valor para a prestação, porque por determinação do Banco Central, você não consegue solicitar todo o valor empréstimo. Vamos supor, ah, eu quero sacar R$ 5 mil em 10 mil anos. Não, olha só, o governo, ele dá uma lei que ele pode 45%, sendo 5% exclusivos para o cartão de crédito. Então, assim, tu pode ter 5% desses R$ 5 mil linkados ao limite do teu cartão de crédito e R$ 45 mil a empréstimo. De 5 mil reais vai ser R$ 2.250 de prestação. É o máximo que tu pode ter de prestação por mês. Tu não pode arrumar uma prestação de R$ 3 mil porque o banco não libera. Porque esse tipo de empréstimo consignado, ele tem que ter autorização pelo quem paga o governo. O governo, ele entra, tu vai ter que acessar pelo aplicativo, depois tu mostra, tu vai acessar esse tipo de empréstimo através do gov.br, que o Nubank vai poder checar, poder fazer toda a verificação através do gov.br. Então, caso contrário, se tu não fizer essa efetivação, o Nubank nem consegue. E essa margem de empréstimo, ele é ativado direto pelo governo e junto com o valorzinho destinado à nossa conta. Então, por isso que não dá para te fazer se não está vinculado ao governo. Quem pode solicitar empréstimos consignados Nubank para servidores públicos? Tu tem que ser primeiro servidor público federal, ser cliente bancário e ter uma conta ativa lá pelo menos 3 meses. Ter vínculo de trabalho profissional com a entidade de poder público e ser servidor público com vínculo estável. Como assim? Não adianta tu querer ser CC, aqueles cargos em comissão. A pessoa sabe que você vai poder entrar durante aquele período político. Então, CC não adianta, tem que ser aquele efetivo órgão estável. Os professores, aposentados, poder jurídico. Ah, tem um monte de tipo de bombeiros. Eu estou falando vários aqui. Policiais. Então, isso tudo pode fazer empréstimo consignado com o Nubank. Como contratar? Eu vou te mostrar agora através da telinha do meu celular, mas aqui já vou te explicando. Primeiro, tu vai botar quero simular na parte do no consignado. Você vai celular, servidor público federal e clica aqui em novo contrato. Neste momento, você vai precisar. Eu vou mostrar direto da telinha do meu celular aqui para vocês, verem exatamente como é que funciona. Eu vou abrir aqui. Telinha está aí. Olha, como é que funciona? Pegar emprestado. Vamos apertar primeiro esse botão. Empréstimo Nubank. Você no controle. Está vendo aqui? Para você no consignado. Olha a taxa. 1.75 ao mês para mim. 1.75. Se eu apertar em mais, ele vai me mostrar. 1.75. Dinheiro em até 24 horas. Simule quantas vezes quiser. E gerencie direto pelo aplicativo. Esse é o no consignado. Olha só. E se eu botar em quero simular, exatamente como ele falou. Ele vai dizer o tipo de servidor que a gente é. Eu clico aqui. E aqui, novo contrato. Eu vou clicar aqui. E ir para solgov.br. Se eu não for para cá e ativar o vínculo da Nubank com o Gov. Eu não consigo. Se eu botar, eu já autorizei. Ele não anda. Eu vou ter que vir aqui. Ele vai ter que abrir toda a parte. Você vai ter que fazer o login. Ah, Vinícius. Mas eu não sei o meu login. É a senha do gov.br. Então, deixa eu até fechar aqui. Senão vai dar problema. Se você não consegue, ele não vai poder ter acesso. Como ele está te falando. A margem consignada. Porque a Nubank, ele consegue analisar direto no app do solgov.br. Quanto já tem de empréstimo na rua. Se tu não tiver nada, ele pega os 45% se ele quiser para ele. Se tu quiser também, né? Mas caso tu tiver, ele não vai conseguir avançar. Então, apertando aqui, ele consegue verificar se tu já é cliente de algum banco. Se tu já usou empréstimo consignado. Senão, tu consegue fazer. Aí, depois que tu fizer todo esse procedimento. Como ele está te dizendo aqui. Faz a simulação com o valor que você deseja emprestar. Escolha o número de parcelas que o pagamento será efetuado. Depois, verifica os juros, as condições. E bota a senha de 4 dígitos. Neste momento, você vai precisar acessar a sua conta. Novamente, para dar anuí em seu contrato. Tu tem que validar. Exatamente como está aparecendo aqui. Novo contrato. Ir aqui para o gov.br. Vai botando o valor. Depois que eu te indicar. Bota enquanto você vai querer fazer o valorzinho. Em 12, 15, 24. Avança. 24 vezes de 500, sinop. Claro que aquele valor não existe, né? Você vai aceitar. Colocar a senha. Enviando. Pronto. Aí, tu vai ter que aguardar. Vai ter que dar ciência. E vai ter que aguardar o empréstimo. Depois que você der ciência. Após a anuência. O valor solicitado é transferido direto para a sua conta. Contra no banco. Tá? Então, a anu conta. Vai entrar o valor direto ali. Tu vai ter que só fazer o contrato direto. O que é autorização consignatória? Se você é um servidor público que pediu empréstimo consignado. Vai precisar passar pela autorização consignatória. Uma etapa obrigatória pelo aplicativo do sougolf.br. Os trabalhadores podem gerar consulta e cancelar as autorizações. Tu mesmo, através do aplicativo do gov.br. Quem tem, sabe o que eu estou falando. Quais as vantagens de contratar? Facilidade. Tudo pelo aplicativo. Já libera margem. Realmente. Muito mais fácil. Que aí, tu vai naquelas agências. Eles enchem o teu saco. Aqui, tu consegue fazer. Tu e mais ninguém. Consegue fazer todo esse procedimento direto. Tu não precisa de nenhum trâmite burocrático. Tu mesmo faz todo o teu procedimento direto pelo aplicativo. Entra na tua conta. E assim, as pessoas não ficam te perturbando. Que coisa chata. É aquelas pessoas de empréstimo ficam toda ligando. E aí, tudo bem? Ou tu vai numa instituição bancária. Que é o teu banco que tu consegue fazer também. Mas é o Nubank que está aí. Mostrando que é 1.75 a taxa. É uma taxa muito boa para o mercado. Então, se você quiser fazer, este é todo o procedimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu só vou te pedir uma pequena gentileza. Se tiver como deixar o teu like e se inscrever no nosso canal. Sério, isso é muito importante para o crescimento da atualiza. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Valeu! E até o próximo vídeo do canal.